Então vamos lá, esse arco, então a gente faz isso Agora vamos dividir por dois, vamos dividir aqui no meio Essa parte aqui tem que ser igual a essa, então vamos medir Isso aqui é um extensor de lápis, tá? Isso é um extensor, porque o lápis vai ficando curto Você coloca aqui dentro para aproveitar duas partes iguais Dividimos esse arco ao meio Agora, dividir em cabeças aqui, né? A cabeça, ó, três partes iguais Agora, vamos dividir esse lado aqui, porque se a gente divide daqui aqui Em três partes iguais, então a gente tem seis partes iguais A gente poderia muito bem fazer aquele peixinho estilizado Mas aqui a ideia é o quê? É analisar o que você realmente está vendo Você acreditar naquilo que está vendo E saber realmente identificar as proporções Aos poucos, ele vai tomando forma Agora, isso aqui, ó, exatamente aqui, ó Nessa reta aqui, né? Nesse alinhamento Começa essa pontinha aqui Agora, o centro está aqui Então, essa ponta aqui Passa para cá do centro E aí, desce aqui esse biquinho para cá Agora, ele tem aqui um pouco mais alto Depois, desce aqui Então, ó, vamos subir aqui um pouquinho E aí, a gente tem um peixe proporcional Agora, a gente já pode apagar essas linhas Essas marcações iniciais Mas olha só como fica simples É um peixe que não tem uma simplicidade tão grande De você pegar as proporções Se você não tivesse passo a passo Essa técnica de visualizar Bom, agora a gente pode trabalhar um pouco as massas Ó, vou dar uma escurecidinha aqui Leve Bom, aqui tem uma sombrinha também Uma sombra leve Começa a mágica da tridimensionalidade É o desenho ilusório A imagem ilusória Bom, as escamas Ó, vamos dividindo aqui Seguindo esse arco Aqui São praticamente cinco linhas Em cada coisinha desse aqui, ó A gente dá uma voltinha Só nessa parte